Perguntando para o senhor, na sua concepção, se foi um ano perdido e quais as ações que o Brasil precisa adotar para recuperar o tempo perdido, tanto no ambiente acadêmico, mas nesse universo de sociedade, professor Lúcio. Gabriela, óbvio que é um ano de muita dificuldade, de muito sofrimento, a gente chega aí numa marca de vidas perdidas que é assustadora no Brasil e no mundo, com um forte componente das profundas desigualdades que abatem a nossa sociedade. Eu achei curioso ver algumas pessoas falando que perceberam a desigualdade no Brasil a partir da pandemia. Essas pessoas deveriam, provavelmente, não tinham a menor noção de onde moravam antes, porque o Brasil é um país extremamente desigual. O Distrito Federal é a unidade da federação mais desigual do país. Então, certamente, a gente tem aí um enorme desafio pela frente e os efeitos econômicos da pandemia, que também são significativos, aprofundam essas desigualdades, porque, obviamente, as populações mais vulneráveis nas crises são as que mais sofrem. E vamos lembrar que o Brasil vem vivendo crises sucessivas desde 2013. Então, a gente fica pensando, ah, o próximo ano vai ser melhor? Sempre fica pior. A gente não tem tido um ano melhor. A nossa situação, ela tem ficado cada vez pior. Então, a gente não podemos ter ilusões de que virão tempos melhores no curto prazo, isso não vai acontecer, mas com ações estruturantes, mesmo que descentralizadas, ou seja, que não sejam dependentes do governo federal. E eu acho que a pandemia, e aqui fica uma crítica que eu acho que é necessária e justa, nós não temos no governo federal um líder importante para o enfrentamento das desigualdades no momento, no Brasil. A preocupação ali é outra. Não temos uma agenda social, né, professor? Não, não temos, não temos. A agenda social, ela ganhou vulto agora, graças à pandemia. Imagina vocês, se nós não tivéssemos um Bolsa Família estruturado e tão bem estruturado como é. Já foi um desafio com o Bolsa Família, imagina sem, não é, no enfrentamento agora dessa crise. E aí eu acho que isso, de certa forma, abriu os olhos para o governo federal para esse tema, mas eu acho que sem uma preocupação muito explícita de reversão desse cenário de maneira estrutural. Eu acho que isso não está posto. E aí que vai caber, não é, as instituições, dentro da sua autonomia e dentro das suas capacidades, fazer tudo o que lhes cabe, não é, para enfrentar esse grave problema. E eu tenho orgulho de, na UNB, nós estarmos fazendo isso. A UNB tem essa função nobre de antecipar cenários e preparar o futuro. Não, sem dúvida. E cada vez mais ciente, não é, de que nós vamos ter que usar tecnologia para a redução da desigualdade social no Brasil. Eu acho que isso é uma lição importantíssima desse nosso processo. E aí lutarmos cada vez mais por uma inclusão tecnológica da nossa população, ou ao menos de uma parte dessa população vulnerável, para que ela possa, no futuro, reverter a sua situação atual com políticas descentralizadas. Eu acho que é o que nos cabe fazer agora e tomar as iniciativas necessárias para avançar nessa direção. É responsabilidade de todos nós, no fim das contas.